Vamos começar então, Homem-Aranha no UCM. Vamos primeiro, antes de falar da treta toda. O que vocês acham do Homem-Aranha no UCM? Quem começa? Deixa a Nathalie começar, ela tá vendo agora. Não, gente. O que você acha do Homem-Aranha no UCM até aqui? Tá, acho que a briga foi pra aparecer mesmo. Porque eu acho. Nossa, que tapa na cara. É a mesa das empresas. Ué, não precisava disso, porque no final a gente já sabia o que ia acontecer, porque todo mundo tava pedindo. Na verdade, mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque a gente tava realmente com esse certo medo, porque quando envolve dinheiro, a gente fica meio em dúvida. Chegou um momento ali que eu achei que não teria volta, que a Sony chegou a liberar um pronunciamento oficial falando que as portas estavam fechadas pra Marvel, e ainda bem que existe Tom Holland nesse mundo, cara. E também, a gente até comemorou que a Apple compraria a Sony pro Homem-Aranha e... É, então, também sobre isso, eu acho que esse acordo é só de um filme, que é o terceiro filme, e um filme da Marvel extra, de equipe. Eu acho que é o Kevin Feige ganhando tempo pra Apple conseguir comprar a Sony e ele vir de graça. Mas, gente, é o Homem-Aranha, eles não iam abrir mão e alguma coisa ia ser acordada. Ah, sim, não. Mas é que se a Apple compra, o... O Homem-Aranha automaticamente vai pra Marvel. É, tem no... Não, é que tinha essa dúvida, não, eu entendo o que ela tá falando, porque eles iam continuar juntos, só que o Homem-Aranha não estaria mais relacionado com as coisas que a gente viu, então eu acho que seria mais bagunçado ainda, porque ia ter que misturar tudo que a Marvel fez com o que a Sony tá pensando em fazer, e o que a Sony tá fazendo não é tão bom assim. Ia ser tipo um universo DC. É, então. Uma bagunça só que ninguém tem. O problema da Sony é que ela acredita que ela está fazendo coisas boas, porque o Homem-Aranha no universo foi muito bom, né, e o Venom fez muito dinheiro, então eles acham que... Eu queria falar que o Venom era bom também. Não, ele acha bom. Não, não acha, já falei o que eu acho bom, não vou ficar repetindo isso. É... Mas eu acho que, assim, eles... E a Disney viu que o negócio dava muito dinheiro e falou, não, eu quero ganhar mais disso aqui, e eu achei realmente que a Sony não fosse voltar atrás. E eles voltaram porque o acordo mudou, agora a Disney recebe 25% e não 5%, só que antes a Disney não gastava nada, e agora a Disney vai pagar 25% da produção, então pra Sony foi mais vantajoso. É, não mudou muita coisa, né? Não, foi bom, eu achei... O que muda agora é isso que o Kevin Feige deu uma entrevista falando, que o Homem-Aranha é tão poderoso que ele tem o poder de transitar entre universos cinematográficos, então... Dá a entender que, tipo, ele vai ser o mesmo, vai ser o Tom Holland nos dois, só que serão universos diferentes que um não vai interferir no outro, porque o Kevin Feige não quer o Venom de jeito nenhum. Mas pra mim isso também já é outra jogada do Kevin Feige de falar, ah, ele transita nos dois, porque no início ele vai dobrando a Sony... Pra Sony achar que tá de boa... Ele vai rolando, ninguém ali é bobo, ninguém ali é bobo. Mas o que eu acho que vai acontecer é, no universo Marvel ele é o que ele está sendo construído pra ser, vai acabar se tornando herói... Ele não foi construído ainda, mas depois a gente vai começar a subir. Por isso que eu disse que está sendo, né? E na Sony ele vai ser o mentor do Miles Morales, que eles vão introduzir como no live action também, já que deu certo na animação. Que é maravilhoso. É, aí você coloca ele como mentor em um e como aprendiz e tipo o herói em ascensão em outro, então você dá personalidades diferentes no personagem e as pessoas conseguem até diferenciar um pouco, né? Já vamos voltar pro CEMI, só rapidinho pra gente dar uma passadinha. Homem-Aranha na Sony, a gente teve a primeira trilogia do Sam Rami, depois teve a com o Andrew Garfield, não vou lembrar quem fez a trilogia. Não lembro também. Enfim, com o Andrew Garfield de Homem-Aranha, não é uma trilogia, né? São dois filmes. É, era pra ser, a ideia era pra ser é uma trilogia e não rolou. Tem o Aranha Verso, que é a animação, tem outras animações, acho, antes. É, mas da Sony, assim, de longa metragem, só essa. E também... O Venom. E o Venom, tem o Venom também. Mas, e paralelamente com a Marvel, mas vamos esquecer os do Tom Holland, contar os do Tom Holland como só Marvel, apesar de ter o logo Sony, enfim. Sim, sim. O que vocês acham do Homem-Aranha na Sony? A primeira trilogia é com o Tobey Maguire, depois o Andrew Garfield, Aranha Verso, num geral. Vocês acham que a Sony soube trabalhar o personagem? Eu acho que soube. Eu acho que soube em algumas partes. Assim, eu fico bastante dividido, porque pra mim a Sony acerta bastante coisa do personagem, enquanto a Marvel acerta outras coisas. Então, acho que as outras completam, porque o que me incomoda nos filmes da Marvel é ele não ter esse espírito de amigo da vizinhança. Porque como ele já entra num universo que já está muito bem estabelecido, ele já tem que entrar em equipe. Então, ele não tem isso de, ah, vou ajudar uma senhora a atravessar a rua, porque é isso que o Homem-Aranha faz. Ele tem uma cena só no primeiro filme, que é aquela sequência onde ele pega a bicicleta, ele ajuda a velhinha a encontrar o caminho e acabou. Que é a primeira cena, que é naquele tempo pós-guerra civil, até o Tony Stark aparecer pra ele de novo, basicamente. Eu acho muito simples, porque o espírito do Homem-Aranha é justamente esse de ajudar a sua vizinhança. É coisa que eu acho que o filme do Tobey Maguire tem muito, assim. Até porque se a gente pegar no filme do Tobey Maguire, todos os conflitos dele são com pessoas ali próximas, né? Sim. Primeiro é o Osborn, que era pai do amigo dele, enfim. Depois o Doutor Ectopos, que era basicamente um mentor dele ali também. E o terceiro conflito foi a produtora. Ah, o terceiro esquece. Exatamente. O terceiro esquece. Mas, então, basicamente é isso, Pim? Você acha que a gente pode falar que o Homem-Aranha é o Homem-Aranha na Sony e na Marvel ele é bom, só que não é o Homem-Aranha? Não, aí você... Eu concordo com isso. Não, eu não. Eu gosto dos filmes do Tobey Maguire. Eu acho que a construção do personagem é muito melhor do que a do Tom Holland. Sim, eu também acho. Eu acho assim, se você pegar fragmentos das três versões e juntar os melhores em um, você acha tudo. Porque a versão do Andrew Garfield tem o mérito do casal. Sim. Eu acho que o Andrew Garfield e a Emma Stone, eles têm a melhor química de todos ali. A Zendaya e o Tom Holland, eles têm uma química muito boa. Eu gosto do humor também do Andrew Garfield. Ele, como Homem-Aranha, ele tem um humor muito mais... Um tom muito melhor do que o do Tobey Maguire. Que, na minha visão, ele funciona melhor como o Peter Parker. Então, exatamente. O Tom Holland, ele é o... Ele é um equilíbrio, ele é um pouco do equilíbrio dos dois. Só que ele não conta muita piada enquanto ele tá lutando, por exemplo. Sim. Só que o do Andrew Garfield também é muito bom. O uniforme dele. É, o uniforme é perfeito. Ele, no uniforme, eu acho que também é o melhor Homem-Aranha que teve até agora. Sim, é outra coisa. É, mas eles meio que mudaram isso pra você poder diferenciar o Tobey Maguire. Tipo, ah, será que é o mesmo filme? Mudaram o ator? É, exatamente. E aí eles pegaram o Homem-Aranha e levaram ele de volta pra origem dos quadrinhos. Negócio da Gwen Stacy, né? Porque ela surge antes da Mary Jane. É, tanto que nem tem Mary Jane. Então, a Mary Jane foi tirada porque ela ia ter no terceiro filme, tinha uma cena no segundo e cortaram, que era a Cheyenne Wood. Cheyenne Wood. Porque a Homem-Aranha ia na TV, confiada, sempre comentando em terceira pessoa. Sim. O Homem-Aranha é japonês? Exatamente. O Homem-Aranha é japonês? Nossa, o Homem-Aranha é japonês. Meu Deus do céu. O Homem-Aranha é japonês. Não, vou te mostrar depois. A teia da Homem-Aranha é japonês, era uma corda, juro. Ele jogava uma corda de pesca, assim. Era um negócio bizarro. E o que eu gosto também, tem alguns vilões do cinema que são muito bons. Os dois vilões do Tom Holland eu acho muito bons. Sim, são muito bons. Os dois primeiros do Tobey Maguire são muito bons. E o Lagarto eu acho bom. Não acho muito bom, mas eu acho ele bom. Comparado aos outros dois que tem no Espetacular. Mas nada supera o Electra. Esse é o pior. O Electra é maravilhoso. Ele vê... É feito. Ironia, 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 Nathalie. Ironia. Ele toma um raio e ele junta os dentes. Sim. E ele quer matar o Homem-Aranha porque o Homem-Aranha não lembrou dele, cara. Você quer melhor a origem que essa? A origem de dentista? Mas aí falando do Tom Holland, eu acho assim, como você disse, ele entrou num universo já bem construído, que já tem os heróis estabelecidos ali. E eu acho que o que a Marvel tá fazendo, ela tá fazendo com calma, porque ela não quer que seja a mesma coisa dos outros dois. É a jornada do herói de uma maneira diferente. Mas você não acha que é muita calma? Já foram dois filmes e ainda não apareceu o Homem-Aranha no Tom Holland? Eu acho assim, você tem momentos de Homem-Aranha nos filmes. O primeiro filme é quando o Tony Stark tira o traje dele, que ele tem que se virar sem o traje. E o segundo filme é o momento que ele cai ali no meio da... daquela zona que o Mistério fez, porque não tem mais ninguém pra resolver nada. É ele, tem que ser ele e ele fala, não, beleza, o Rap pega ele lá e joga ele lá no meio e, mano, resolve. Ele não tem Nick Fury, ele não tem Tony Stark, ele não tem nada e ali ele sai muito bem. Aquela cena que ele fecha o olho e começa a lutar contra as ilusões do Mistério é sensacional. Tipo, é a construção de uma trilogia, não é um filme só. Não, mas e é isso, e é exatamente isso que eu questiono um pouco no Homem-Aranha da Marvel. Eu gosto, eu gosto dos filmes, eu acho filmes legais. Mas a Marvel, enfim, Kevin Feige, Marvel ali, os caras sabem fazer, isso não há discussão. A coreografia deles são boas, as imagens, enfim, é padrão Marvel. Então não tem como, dificilmente vai ser ruim. Mas eu acho que como construção de personagem, ele ainda deve muito. Porque você fala, quando ele entra com o Mistério, isso acontece aos 45 do segundo tempo do segundo filme. É uma trilogia, tudo bem. Só que já foi dois terços da trilogia e o personagem apareceu o quê? Dez minutos em cena, como o Homem-Aranha mesmo, assim, essência do Homem-Aranha. Mas se você pegar um filme fechadinho com uma jornada do herói, é no terceiro ato que ele se torna. Então, tipo, eu acho assim, o Kevin Feige, ele tem essa condição de não precisar ir rápido. Porque ele tem muitas outras coisas acontecendo e ele vai ganhar dinheiro com o filme de qualquer jeito. Então ele constrói com a calma que ele pode ter. Só que eu acho que esse negócio da Sony ter tirado, eu acho que esse negócio da Sony ter tirado ele e colocado de novo, vai alterar os planos, porque ele tava sendo preparado pra ser um líder dos Vingadores. Ele pegou as coisas do Tony Stark porque... Ele pegou, ele pegou as coisas do Tony Stark, não porque... Nossa, o Tony Stark... É muito bom. É que eu tô lembrando as piadas dele do filme. Exato. Segue aí, mano. Não porque, ah, ele ficou com pena, ele gostou do... Não, porque ele merecia. Tipo, o rap fala isso pra ele e vê ele ali sabendo fazer... Não é, tipo, ai, ele só é tudo que ele é por culpa do Tony Stark. O Tony Stark só está ali com ele porque ele é o que ele é e, tipo... Isso vai ser mostrado no terceiro filme. Mas você não acha que até agora só o Tony Stark viu isso? Não. Cara, não. Para. Não. Parou. O filme do Tom Holland não é o Homem-Aranha. É o Homem de Ferro que solta a teia. E acabou. Basicamente. Cadê o Homem-Aranha? O Homem-Aranha... Não, é basicamente. Gente, o Homem-Aranha é aquele cara, é o moleque que tá no colégio, cheio de dúvida do que ele vai fazer, se ele vai ser o herói, se ele não vai. Ele é o cara que costura a fantasia. Ele não é o cara que chega lá com o traje e o traje faz tudo pra ele. Exatamente, mas é isso que tem... Isso daí é o Homem de Ferro. Mas isso tem na Guerra Civil e tem no primeiro filme. Na Guerra Civil ele chega e fala que traje é esse aqui. Ele usa um óculos de natação. Mas é o filme do Homem-Aranha, não é o filme da Guerra Civil. Não, mas... Não, na Guerra Civil. Na Guerra Civil, que é o primeiro filme que ele aparece. Não, não entendo. Ele tem aquele traje, que é o traje que ele usa no final. E, tipo, é isso que eu tô falando. Você tem fragmentos de Homem-Aranha ali e uma construção de personagem com mais calma. É diferente dos primeiros filmes. Só que a essência do Homem-Aranha vai aparecer depois dele ser outra coisa. É isso que me incomoda um pouco. É isso que incomoda. Porque assim, eu tô jogando agora o jogo e tô meio que acabando. E eu percebo o quanto tem muita coisa no jogo que tá longe de ter no filme. Que é justamente esse conflito de que, assim, ele tá pela cidade e ele tem que parar um assalto. Só que a Tia May tá ligando pra ele porque ela precisa de ajuda no jantar. E aí ele vai fazer o quê? Não existe esse conflito. Eles tentam fazer isso um pouco do romance ali com a... Com a MJ. Com a MJ, mas eu acho que ainda não chega no... No segundo filme ele sozinha. Ela não é nada caricato. É, no primeiro nem isso tem. O conflito dele, o que me incomoda no primeiro é justamente ele estar no bairro dele e ele não querer ajudar o bairro. Porque ele fica assim, não, eu preciso ir pra fora, eu preciso ajudar as outras pessoas. E aí quando tem um conflito maior aí, ele quer ajudar. Mas as coisas pequenas, que é o que o Homem-Aranha tem esse prazer de fazer, ele não tem. Então, só que aí no final desse filme ele recusa o traje do Tony Stark porque ele fala, não, eu não sou... E aí no final do filme já acabou o filme, eu não quero. Não, mas aí tem outro. O filme não acaba. Aí o outro ele já vai pro outro país. E o outro ele fica nervoso e só vai fazer as coisas porque o Tony Stark confia em você. Que nem a cena cortada lá do restaurante, eu acho que deveria ter muito. Porque eu acho que traz um pouco nesse espírito. Ele tá lá na sombra. É uma cena que já foi divulgada pela própria Marvel, então dá pra gente comentar. E que assim, ele tem uma lista de afazeres e aí ele utiliza o espírito do Homem-Aranha pra fazer esse espírito. Isso eu acho essencial pro personagem. Exato. E eu acho que não tem problema você pôr um Homem-Aranha que tem conflitos maiores, que ele vai ser líder dos Vingadores. Só que ele tem que ter isso também. E não é um fragmento ou outro perdido. E nisso você... Eu acho que acaba se perdendo. Aí uma outra live que a gente teve surgiu a discussão, ah, mas o conflito do segundo filme é exatamente esse. Ele tá lá viajando, tá acontecendo as coisas e ele não quer. Ele quer estar ali com os amigos, quer estar próximo das pessoas. Isso é legal, isso eu acho que ficou mais gostei no segundo filme. Mas não é bem isso também. Mas é, é um pouco. É ele querendo assistir a peça com a MJ e o pau quebrando lá fora e tipo... Mas o que falta é, por exemplo, ele não quer ser o Homem-Aranha com as pessoas próximas dele, que é o que ele faz normalmente, historicamente o Homem-Aranha faz. Ele quer ser o Peter Parker, ele tá na dúvida, ele não quer ser o herói. Ele não é questão, ah, eu vou ser o herói da vizinhança ou vou ser o herói do universo? Não é essa a dúvida que ele tem. A dúvida é, eu vou ser o herói ou não vou ser o herói? Vou ser o cara que fica de boa aqui. Tem que entender também que é uma visão diferente pro personagem, obviamente, mas a gente também tá vendo o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Eu entendo que é uma visão diferente, mas eu acho que faltam esses pontos. Isso porque a gente gostou do filme, a gente tá falando essas coisas, mas a gente adorou. Não, mas ele é um personagem coerente com o que ele foi apresentado ali. Sim, sim, mas a gente não concorda um pouco de como o universo quis apresentar ele. Mas dentro do que eles estão apresentando... A proposta que foi feita, ela tá perfeita, ela tá redondinha e tal. Não, ela é redonda. Eles têm algumas tentativas, tipo, no Guerra Civil, o Tony Stark chega pra ele e fala, vamos pra Alemanha, ele fala, não, porque eu tenho a decisão de casa. Exato, isso eu gosto. Eu tenho que fazer a decisão de casa. O Tony Stark olha pra ele e fala, você tá falando sério? Mas o que a gente tá falando são só pequenos detalhes. E aí ele olha pro Tony Stark e ele esquece tudo e vai. Tipo, dele salvando um ônibus lá no vídeo que o Tony Stark vê. Eu queria ver isso, sabe? É, é muito pouco. É muito pouco. É porque eu acho também que eles meio que pularam essa etapa do... Aprendendo a lidar com os poderes. É, porque já foi muito feito antes. Porque eles mostram ali que teve um tio Ben, ele fala ali uma coisa, tipo, quando você tem condição de fazer as coisas que você pode fazer e você não faz, as coisas ruins acontecem. Tipo, parece ali dar a entender que foi o tio Ben, entendeu? Porque a gente já viu isso duas vezes. Ele deixando lá, tipo, quem disse que isso é problema meu? Aí vai lá o tio Ben e morre e a culpa é dele. Aí o Garthus já fez uma coisa. Então. Meu Deus. Vocês estavam com saudade do Pym, gente? Tá de volta. Eu voltei igual a Meryl. Voltou. Então, eles tentam, só que tem a visão deles ali, porque, mano, tem muita coisa acontecendo nesse universo. Eles mudam alguns personagens mesmo. Tipo, a Shuri, ela é diferente do que ela é nos quadrinhos. Eu sei que o Homem-Aranha é um herói muito mais importante, só que você pode mudar. Tipo, você não vai conseguir transformar ele no líder dos Vingadores se você for seguir realmente o que ele é nos quadrinhos. Então, aí eu acho que já dá pra gente entrar num assunto que é o futuro do Homem-Aranha no MCU.